Oi gente, meu canal do Ski, hoje estamos gravando um novo vídeo, ele é muito legal, porque a gente vai em uma casa, ela é tipo uma torre, né gente? Já chegamos, foi rápido hoje, que dia por si que demorou a eternidade. Já saí de plantas, coisas, já estamos chegando, meu pai está aqui, olha só a cara do roncito, ele está dormindo. Chegamos, estamos em cima de um susto, está uma doideira, né? Filma o topo dela aí, Rodrigo, vê se você consegue filmar o topo dela. Está muito perto, olha aí. Olha ali, deixou até balona aqui para o Saguir, olha ali. Saguir, grava aí. Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai sair? Eu vi, só que tem um cachorro aqui para tentar atrapalhar o meu. Mas pode sair, ué. Pode sair, não morde não, ué. Ele não morde. Estou esperando. É isso que eu passei em cima do cachorro. Não, acho que não. É isso ali, olha. E aí, como é que vai? Isso, foi o ano passado. Feliz ano novo, né? Está noz, né, cara? Graças a Deus. Você deu um feliz ano novo, né? Gente, é nesse lugar aqui, ó. Ah, feliz ano novo. Ah, e feliz ano novo para vocês também, que estão vendo esse vídeo. Lógico que é um de feliz ano novo para vocês também, hein? Olha só o tamanho dessa casa, gente. Linda, linda, né? Linda, linda. Deve ter demorado uns 10 anos para fazer, hein? Olha isso. O que você acha, hein? O que você acha, Rodrigo? Então, vamos ver lá dentro agora? Lá dentro? Uhum. Eita, então vamos. Vamos rapidinho. Aqui está... Coloca o desse chinelo aqui, que o nosso chinelo está bem. Pode ir, pode ir. Existe notícia? Então vai, vai. Estou te gravando. Olha só. Vamos lá em cima, que é por aqui, né? É por aqui? Não, é por aqui, ó. Ah, por aí? Então vamos. Vamos lá para mostrar a vista. Olha só a janela, olha a escada. Vamos antes, que está quase descarregando aqui, né? Não sei que ideia. O celular está quase descarregando. Oi. Oi, tudo bem? Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu acho que é por aqui, não? Para subir? Não, para... Ah, não, para subir, é por aqui, ó. Gente, haja fôlego, tá? Cadê o Rodrigo? Aqui, não. Falei com você que não era? Ah, não. Devagar, hein? Acho que a gente não deveria ter subido sem ele, né? Cadê você? Cadê você? Cadê você? o André está apresentando para vocês aí do canal Azuquia Kids Microsoft Oficial que é o melhor lugar que o André não gosta mais legal é que nós vamos apresentar agora olha isso olha que vista incrível é o Rei Salomão construiu um castelo assim a BR né BR-262 lá embaixo BR-262 ali é sentido realeza beleza sentido Belo Horizonte e para cá sentido o banho a sua a cidade ali é o iníciozinho de manhã e aqui ó tem uma poltrona não despede do pessoal bem ali naquela poltrona descansando né tchau pessoal tchau 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 tchau